Começam amanhã as Paralimpíadas do Rio. Serão mais de 4 mil atletas de 176 países em busca de uma medalha. Até o dia 18 de setembro, você confere a cobertura completa do evento aqui na TVE, que transmite em rede com a TV Brasil. A cerimônia de abertura é às 15h para as 6h da tarde. O Rio Grande do Sul tem 11 atletas que vão competir nos Jogos. Mas para um deles, a realização desse sonho chegou de surpresa na última hora. Este foi o último treino do ex-grimista Wanderson Chaves em Porto Alegre antes de ir para o Rio de Janeiro competir na Paralimpíada. A convocação aconteceu há poucos dias, depois de um remanejo das vagas da equipe russa, banida por questões de doping. Foi uma grande surpresa para o atleta. Ele não contava mais com essa possibilidade. A esperar eu não esperava, porque eu já tinha participado da qualificação para ir para os Jogos e eu fiquei em segundo e infelizmente ia só o primeiro. Já estava desacreditado de ir, né? A esgrima entrou na vida do porto-alegrense, nascido e criado no bairro Bom Jesus, há cinco anos, através da Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiência. A entidade é parceira do Grêmio Náutico União, que convidou Wanderson para fazer parte do time em 2015. No clube, ele treina em média cinco horas por dia. O Wanderson já está há bastante tempo com a gente e sempre ele demonstrou muita determinação. Isso eu acho que é a grande qualidade dele. Disciplina, determinação, né? Não arrega, está sempre lá treinando, sempre aqui. Ele vem de longe, pega ônibus, dois ônibus, vem treinando, está todo dia aqui. Eu acho que essa classificação para a Olimpíada foi um grande prêmio merecido que ele teve. Aos 22 anos, Wanderson vai realizar o sonho de participar de uma Paralimpíada e quer fazer o melhor para conquistar uma medalha na prova de florete masculino categoria B. Continua treinando forte agora. Os professores sempre dizem, a gente já está em cima, não tem ação nova para inventar, não tem mais coisa nova para inventar.